E aí Bruno Prado Toma Toma E lá vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Aradiza real sem calcinha, hoje a tropa quer te ver Bruno Prado tá no baile, já falou que quer você, vai Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Bruno Prado tá no baile, já falou que quer você, vai Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer, toma, 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 toma O cu dessa é, o cu dessa é, o cu dessa é FTP Vai, vai, faz chuva a piroca, vai, vai, faz chuva a piroca Vai, vai, faz chuva a piroca, do jeito que você gosta Vai, vai, faixa uma piroca Vai, vai, faixa uma piroca Vai, vai, faixa uma piroca Do jeito que você gosta Você gosta E aí, Bruno Prado Toma 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 Javity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Toma 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 E aí, Bruno Prado E aí, Bruno Prado Toma E aí, Bruno Prado Nada de sal é sem calcinha Hoje a tropa quer te ver Bruno Prado tá no baile, já falou que quer você Hoje eu vou comer o Kudessa é FDB Hoje eu vou comer o Kudessa é FDB Vai, 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 vai chuba piroca Vai, 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 vai chuba piroca Do jeito que você gosta Vai, vai, faixa uma piroca Vai, vai, faixa uma piroca Vai, vai, faixa uma piroca Do jeito que você gosta